Estás para o 10 ou estás para o 20? 40? 6. Não, não estás para o 20. Eu fiz agora 22. Vira-te 22. Estás para o 20, mano. Mas não tens para o 20. Não tenho porque eu faço. Ah é? Não sei. Não sei, né? Ela não desaparece. Ela não desaparece sozinha. Não sei, mas não tem isso. Não, 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 não. Aqui, aqui! Mata! Calma, calma! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não sei, né? Quer ir lá com as giletas? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estou rico que os machos... Calma, calma. Fala-a, calma. Calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma. Calma! Calma, calma, calma! É difícil de fazer o cara de 60 mil mil. É difícil de fazer o cara de 60 mil mil. Foda-se.